E o tradicional rosbife caché, você sabe fazer? Vamos aprender com Gilda Zucchini. Muita gente me perde de receita com carne, porque dizem que a carne caché não é gostosa, que a carne caché é mais dura, com um monte de coisas problemáticas. Eu não vejo isso. O rosbife aqui em casa faz um super sucesso, assim como vários outros pratos. E aí hoje nós vamos de rosbife, que é pra tirar essas dúvidas. Fernanda, você já comeu nosso rosbife? Claro, vim no Xabá, tem uma delícia. Lá para o papel na mão, a mão tem tudo direitinho. Rosbife. Dois quilos de contrafilé, duas colheres de sopa de mostarda, três dentes de alho, uma lata de cerveja, sal e pimenta do reino a gosto. Mais fácil não pode ser. Anotaram? Então, são realmente poucos ingredientes. Aqui eu tenho um pedaço de mais ou menos uns dois quilos de contrafilé, que eu já limpei. Mas essa gordura de dentro, eu não gosto de tirar, porque senão começa a abrir muito a carne e aí não dá aquele formato para fazer o rosbife. Já espremi três dentes de alho e esfreguei mostarda na carne e um pouco de sal, que é para ela ir temperando. Agora daqui a gente vai para o forno, onde a gente vai preparar ela. Óleo quente, frigideira no fogo alto ou panela, o que for. Primeiro truque, selar a carne. O que é selar a carne? A carne tem o seu sugo, o seu caldo dentro dela. A carne que a xer não tem o sangue, porque a gente acredita que a alma fica no sangue. Isso aí é o veículo dessa alma. Como eu não quero comer a alma do boi, nem a alma da galinha, nem a do pato, nem o que for, a carne é salgada para tirar o sangue. Então ela já está com menos suco que uma carne normal. Você bota ela na chapa quente, dá aquele susto de um lado, vira o susto do outro. E aí quando você faz isso, você fecha as fibras de fora e conserva o suco dentro da carne. Então é importante... Obrigada, Fernando. É você deixar o fogo alto e a gente vai rodando essa carne. Vai rodando para ela ir selando. O mané é ficar esfregando a carne. Primeiro a gente deixa ela tomar aquele susto e selar ela toda. Carne está seladinha, douradinha, com crostinha. Vou pegar uma cerveja. Tem algumas coisas que a gente faz que amolecem a carne. Coca-Cola amolece carne. Cerveja amolece carne. Abacaxi, mas o abacaxi tem que tomar muito cuidado, porque às vezes antes de você preparar a carne, você esfrega só a fatia de abacaxi rapidinho e já vem para a panela, porque senão o abacaxi desmancha a carne. E aí aqui a gente vai deixar essa carne cozinhando e vai virando ela. Eu já tenho aqui um preparado para ir adiantando. Fui virando, fui virando, botei um pouquinho de pimenta, provei a carne, fui botando mais cerveja aos poucos. Então aqui a gente já tem a nossa carne pronta. Vou levar agora para lá para fatiar. Delicioso mesmo. Uma farofinha, um arroz. Sempre o xabate se fizer arroz bife, estou aqui. Tá bom, tá ótimo. Obrigado, Gilda. É um prazer receber ela no nosso programa. Você é um ponto alto. Muito obrigado. Um cordial xalão para todos vocês. Salão.